E aí gente, mais um vídeo do canal e hoje a gente está aqui no Parque Animal Kingdom e quero levar vocês para o café da manhã especial com personagens no restaurante Thust Fair House. Aqui o Animal Kingdom é um dos parques mais charmosos da Disney, é uma delícia, é um parque de natureza, de animais, que a gente adora passar o dia aqui e começar o dia com uma refeição tão especial é maravilhoso, tem muita coisa gostosa nesse restaurante, a gente vai mostrar o pouquinho para vocês. Aqui a refeição é com a turma do Mickey, eles estão com roupinha de safari, é uma graça e o restaurante é super concorrido, então não deixem de fazer reserva com antecedência no aplicativo da Disney, My Disney Experience ou no site da Disney, não deixem para depois porque senão vocês correm risco de não conseguir, mas vamos lá conferir tudo com a gente para vocês verem como é bom. Bora pessoal! Vou mostrar um pouquinho da decoração desse restaurante para vocês, ele fica na área da África, do Animal Kingdom logo, tem toques africanos na decoração, tem referência a vários animais, olha o teto, para remeter que realmente você está na África. Esse restaurante, antes da pandemia, ele funcionava em estilo buffet, tá? Foi a nossa primeira vez aqui, só que agora não está sendo mais assim e eu vou mostrar para vocês como está funcionando. A parte boa é que os personagens voltaram e agora a gente pode abraçar eles. Pateta! Oi! Ih, voltou! Volta Pateta! É, o Pateta é o mais animado, gente! Gostou, Sofia, do Pateta? Gostou? Ele está ali, ó! Ele vai vir falar com você já! Ela está esperando! É? É? Dá beijinho nele, filha, dá? Dá beijinho nele! Ah, que legal, viu? Faz carinho nele! Eee! Aqui para beber eu pedi chocolate gelado e vem o suco da selva, o Jungle Juice, que tem outros restaurantes aqui da Disney, que é uma combinação, gente, de várias frutas, maracujá, goiaba e laranja e é uma delícia! Olha, chegou aqui na mesa, muffin, isso aqui que parece ser um bolo, croissant com calda de morango, nutella e manteiga e aqui uma cestinha cheia de frutas. E eles também trouxeram esse arroz com frango, que a garçonete até falou que é bem picante para não dar para beber. Sofie, é o Donald, que legal, ele está vindo falar com você, meu amor! Ele está vindo, ele está ali, ó, do outro lado, mas ele já vem falar com você! Eee, o Donald! Olha quem chegou, Sofia! O Donald! Oi! Oi, Sofia, olha o Donald! E agora chegou esse pratão com o waffle do Simba, do Mickey, bacon, ovo, tem hambúrguer aqui também, ó, carne. Que delícia! Eu falei que isso aqui era um bolo, gente, mas não é não, tá? É pão! É um pão lindo demais e pode comer à vontade, quando acabar é só pedir mais, que o garçom ou garçonete, né, que estiverem te atendendo, vão trazer mais aqui na mesa, porque dá para comer à vontade. Gente, ó, esse arrozinho aqui com frango é apimentadinho, parece uma moquequinha, sabe, tempero? Os temperos são muito parecidos, é apimentadinho. Nossa, muito gostoso! Eu sou apaixonada pela calda de morango da Disney, então, gente, a combinação waffle do Mickey ou do Simba com calda de morango é top! Olha quem está ali, Sofie, o Mickey! É lindo, né? Você quer brincar com ele, quer? Ah, ele está vindo aqui falar com você. O Mickey vem aí, olha ele! Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Cadê o Mickey? Hã? Ah! Olha o Mickey! Dá uma mãozinha para ele, filha! Tá chamando ele, é? A gente já foi em várias refeições com personagens, tem vídeo aqui no canal, tem post lá no blog, mas é a primeira vez que a Sofia vem em uma refeição com personagens e ver a alegria dela. É um encantamento com os personagens, gente. Não tem preço, não tem preço. Foi ainda mais especial. Chegou aqui a nossa conta, o preço do café da manhã, gente, é 42 dólares adulto e 27 dólares crianças de 3 a 9 anos. As crianças abaixo de 3 anos não pagam, tá? E aí tem o valor aqui. Vocês viram como a Sofia e a gente curtiu muito essa refeição, por isso que a gente sempre recomenda o Tusker House, é demais. Ah, esperamos que vocês venham logo aqui. Quem já veio pode comentar aí no vídeo. Ou então, se não veio, ficou alguma dúvida, pode mandar aí pra gente que é um prazer falar com vocês. Espero muito que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima. Beijão, tchau, tchau.